Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a cola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não é o dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a cola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não é o dela Comprei um par de sapato branco Mas sei que ela só gosta do marrom Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um pão Comprei um bandalô pra chatear Lá na padela E fui morar na lapela Lá perto dela Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Eu mandei fazer um terno Só pra chatear Com a cola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Mandei bordar na lapela Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um pão Comprei um bandalô pra chatear Lá na padela E fui morar na lapela Lá perto dela E fui morar na lapela E fui morar na lapela Lá perto dela E fui morar na lapela